E aí galera, dando início aí a quarta videoaula, certo? Em relação à animação, certo? Então estamos na lição 4, certo? Lição 4 do canal e hoje eu vou ensinar para vocês a seguinte animação. Vocês podem ver aqui, ó, é apenas a animação, certo? De ficar as fotos das imagens passando, certo? Então é isso que eu vou estar ensinando para vocês hoje, certo? Em referente à animação, claro, né? Mas essas partes aqui eu vou ensinar para vocês. Vamos lá, abro o Photoshop de vocês, certo? Bem, ó, aqui foi o que eu criei, certo? Então vai ser o que eu vou ensinar para vocês. É o mesmo estilo, ó. Como vocês podem ver. Aqui no caso as imagens vão ficar passando, ó, também, certo? Vocês podem ver, as imagens vão ficar passando aí, ó. E aqui o diferente é o seguinte, nas bordas eu usei um pattern, certo? Ele usou apenas uma cor, certo? E aqui eu vou usar um outro tipo de laço. Se vocês quiserem aquele mesmo laço, eu disponibilizo para vocês, certo? E já informar PSD, só para vocês passarem para o documento. Certo? Então olhem aí mais informações abaixo da videoaula que vocês vão encontrar links referentes, certo? Então vamos lá, vou fechar a animação porque eu vou começar uma do zero. Pressionar CTRL N E vou abrir um novo documento, certo? Vocês criam aí um tamanho que vocês querem. E vamos dar início. Vamos abrir as imagens, certo? E vamos trabalhar. Vamos lá, achar as imagens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, no caso ali, certo, aqui que eu estou selecionando, você vai ter, vamos dizer, duas imagens centrais, uma que vai ficar dentro do coração, certo, uma que vai ficar dentro do coração e a outra que vai ficar na parte de fora, certo, que são duas imagens centrais e o resto das imagens é que vai ficar passando na animação, certo. Então falta só um aqui que eu estou querendo achar. Vou abrir as imagens. Bem, lembrando que no meu caso aqui as imagens estão em alta resolução e quando eu for redimensionar, certo, porque vai estar bem maior do que o documento, quando eu for redimensionar elas, não vai perder tanta qualidade. Então você procure estar fazendo um documento já meio que do tamanho da imagem, certo, Mesmo que a imagem esteja grande, seja grande, para criar um documento do tamanho da imagem, o que é que você vai ter que fazer? Deixe um tamanho assim, não tão pequeno, né, claro, não tão grande, certo, se você não quer fazer imenso, para que a sua imagem não perca qualidade, se no caso ela não seja de boa resolução, certo. Vamos lá, deixa eu diminuir logo aqui, ó. Diminuir as imagens. Porque eu vou adicionar primeiramente aí a imagem do coração, certo. Aqui no caso eu vou ter que desbloquear a camada. Vocês não vão precisar, porque se vocês quiserem trabalhar com esse ou então com aquele, ó, com esse aqui, certo, vocês não vão precisar fazer o que eu estou fazendo agora, certo, que é selecionar apenas o coração, certo. Vocês vão só jogar ele para o documento. Eu já vou passar para vocês o formato PSD já editado, certo. Então, vocês vão precisar, eu vou estar se preocupando com a seleção. Letra V do teclado, ó, para selecionar Move to, Movimento para dentro do documento, certo. Deixa eu fechar ele aqui. Pressionando Ctrl T do seu teclado, se você quer redimensionar, caso ela fique pequena, no documento que você criou, ou grande, certo. Shift Alt C é pressionado para, é, redimensionar aqui proporcionalmente, certo. Você coloca em algum lugar que você quer, certo, no documento, e pressiona aqui para finalizar a transformação. Agora, vamos adicionar a imagem que vai ficar dentro do coração, certo. No meu caso, eu vou trabalhar com essa, sempre com a ferramenta de mover, certo, Move to, você arrasta a ferramenta para dentro do documento, certo. Ó, certo. Então, no caso, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o seguinte é coisa, o seguinte fato que vai acontecer aqui. Se eu for já aplicar o Clip Masking aqui, ó, a imagem vai ficar por dentro do laço, certo, literalmente, ó, nessa parte do laço. Eu quero que ela fique nessa região aqui, ó, branca, certo. Então, o que terá que ser feito para que a imagem fique dentro do laço, ali naquela parte branca, certo. Vou tirar aqui a visibilidade da camada. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, seleciona a camada do laço, certo, a camada do laço. Deixa a camada por enquanto aqui, a camada da imagem, que vai ficar dentro do coração, por cima de todas, certo. Então, você vê na ferramenta aqui, ó, de Shape. Seleciona o shape, esse shape aqui, Elipse 2, certo. Cria aqui o Elipse. Ok. Encaixa ele aqui, ó. Desce o shape para baixo, certo. Desculpa, né, era melhor ter deixado, selecionar no background para que ele fique logo em cima. Porque, para você ver as formas aqui do coração, certo. Precisa na Ctrl T, porque ele tem que ficar aqui, ó. Deixar ele no formato aqui do coração. Eu vou ter que fazer... Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero adicionar a imagem apenas dentro dessa região aqui, certo, dessa área. Então, eu tenho que criar um shape no formato dessa área para que a imagem se encaixe dentro do shape e não por dentro do laço, certo. Então, vamos lá. Vou rasterizar. Clica com o botão direito aqui no shape e vai em rasterize e lê, certo. Então, vamos lá. Pressiona Ctrl T do seu teclado para abrir a Free Transform. Pressiona. Clica com o botão direito do mouse dentro aqui do shape da seleção e vai em um Erp, certo. E agora você, ó. Pressiona Ctrl mais para dar um zoom, né. Se você preferir. Certo. Agora você vai, ó. Vendo esses pontos, ó. Nessas bolinhas. Certo. E vai ajustando para que fique no tamanho, certo. Na forma, vamos dizer assim, do coração, certo. Desse laço. Mas apenas na forma de dentro. Ok. Ok. Vamos lá. Tenta deixar a menor... Poucas partes, certo. Do lado de fora. Só para você não ter o trabalho de estar apagando muita coisa. Certo. Não tem problema se ficar. Você vai poder apagar as partes que ficou do lado de fora que ficaram sobrando, certo. Estas partes. Então, não tem problema de estar deixando elas. Então, você vai ajustando. transforme o formato de dentro. Tem que descer mais um pouco aqui para me ficar. Pronto. E quando você estiver transformado, você pressiona Enter para finalizar a transformação. E essas partes que sobraram, ó. Sobraram aqui do lado de fora, certo. Você vai selecionar a ferramenta Erase True, certo. Letra E do seu teclado. Clica com o botão direito do mouse e deixa o rádio nesse dele para 0% e vai apagando, ó. Suavemente aqui, ó. Certo. As partes que ficaram do lado de fora. As partes que sobraram, né. As partes que sobraram do lado. Cuidado para não apagar a parte de dentro, certo. Apague só a parte de fora. Vamos lá. Apagando aqui. Pronto. Já apaguei. Aqui não dá para ver mais a olho. Não estou mais conseguindo enxergar aqui se ficou sobrando alguma partezinha aí. é externa, certo, do shape. Mas vamos ver depois que adicionar a imagem, certo. Agora, suba a camada do shape para cima. Ah, nem é preciso. Desculpem. Foi um erro técnico. Desocultem a camada da imagem e desçam ela aqui, ó. Para baixo da camada, certo, ó. Da imagem do coração, certo. do laço aí, certo. Segure a tecla Alt. Leve o cursor do mouse entre a camada da imagem e a camada do shape e dê um clique, ó. Espere aparecer esse símbolo e dê um clique. A imagem vai entrar dentro do shape que você criou, certo. Então, agora, você vai fazer o seguinte, ó. Se você acha que a imagem ficou muito grande, você pode pressionar Ctrl T do seu teclado. Pressionar Fee Transformer. Você pode deixar ela aqui, apenas para você ficar vendo um quadradinho para você redimensionar. Segura Shift Alt para redimensionar proporcionalmente, certo, ó. Você aumenta aí e deixa do tamanho que acho que ficou legal, certo. Então, vamos lá. Botar eles mais para cá. Pressionar um. Então, pressionando para finalizar a transformação e já vai estar aí adicionado, certo. A imagem. Agora, vamos adicionar o restante das imagens, certo. Agora, eu vou primeiro adicionar a outra imagem central, certo. Como eu falei, vão ser duas, uma que vai ficar dentro do coração e outra que vai ficar assim mesmo no centro, certo. Assim da imagem. Escuta, né. Para me movimentar. Vou selecionar apenas uma parte desta imagem com a Kit Selection True, certo. Já poderia ter feito essa seleção, mas para que vocês vejam aí como foi feita a seleção, certo. Bem interessante. Então, eu estou usando a Kit Selection True porque eu quero fazer uma seleção rápida, certo. Como já diz o próprio nome da ferramenta, seleção rápida, certo. Eu vou estar usando ela porque a imagem está em alta resolução, então é bem mais fácil estar usando ela. Porque as delimitações aqui da imagem onde eu quero chegar, os pixels dela estão muito bons, certo. Então, como estão em alta resolução não vai passar, certo. A imagem, a ferramenta só vai até certa área. Claro que se eu passar mais para cá ela vai abranger, certo, essas áreas aqui. Mas ela fica, certo, bem controlada, certo. Porque os pixels da imagem estão em ótimas resoluções então não vai ter muito problema, certo. Vou fazer uma seleção aqui legal. adicionar partes aqui que estão faltando, Se você está selecionando com ela também e teve áreas aqui que você não queria que vá para a seleção, você segura a tecla Alt e passa nessa área que você não queria adicionar e ele desfaz a seleção, certo. Ok. Então vamos lá. Deixa eu visualizar aqui passar um pente fino. tem essa parte aqui segurar a tecla Alt e ele retira a seleção, certo. eu vou fazer uma seleção, certo. E aí eu vou fazer uma seleção, certo.